Aí, é o baile dos vigaristas DJWF, tá? É o rei delas Ai, DJWF, eu acho que eu tô te amando Vitor, vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, vai, bate o sereco É o rei delas Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do baile, fez o salseiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levantado a mão, vem comigo fazendo DJWF, tá? É o rei delas Solta aquele beat que faz a minha xerequia suar É o rei delas É o rei delas Vitor, vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, vai, bate o sereco É o rei delas Sereco, sereco Sereco, sereco Patro, sereco Patro, sereco Patro, sereco Patro, sereco Patro, sereco Patro, sereco Quem tá no camarote, gastando dinheiro O DJ do baile fez o salseiro Quem tomou balinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazer DJ WF, tá? É o rei delas Solta aquele beat que faz a minha xerequinha suar É o rei delas É o rei delas É o rei delas